Boi Botacambão Não vou sair do roteiro Eu também falo em vaqueiros Bons da minha região Homem que veste gibão É esse neto vaqueiro Fui eu quem fiz a toada Baseada num roteiro De tudo eu tenho a escolha Daí o trem, porto da folha Pegador de boi ligeiro André também é vaqueiro Tá na minha cantoria Ricardo, dono do desejado Cavalo de garantia É desse jeito que eu canto E o dono do pôr do pampo É o vaqueiro vigia Tá na minha cantoria Assando um homem de valor Tem um cavalo castanho Carta branca é voador E de brenda eu tô lembrado No cavalo prateado Amarrar boi corredor Um cavalo de valor O traquinho preparado Do povoado gentil Por esse neto é zelado Vem aí se destacando Neto é quem tá amansando E vem aí pegando gado Lembro do meu paginaldo Que aquele negu é morão Roda pelas vaquejadas É quem faz as inscrição Aquele negu é tocudo Ele é quem banca de tudo Além de meu pai, meu patrão Aquele negu é tocudo Ele é quem banca de tudo Além de meu pai, meu patrão E vem aí pegando Tchau Tchau